Oi, gente, tudo bom? Então, hoje, nossa última aulazinha de Geografia na quarta-feira, né? Porque vai encerrar. Estamos encerrando aqui. Lembrando, gente, uma coisa muito importante. Quem tiver essa página ainda para destacar das três matérias na História, Geografia e Ciências, já pode tirar, viu? O que eu acho que não fez no dia que eu coloquei, que é o material complementar. Então, nosso último assuntinho, a gente já viu na aula passada, que é como está o tempo hoje. Antes de começar, vocês estão me vendo aqui de gorrinho, é porque estamos finalizando, né? E hoje, dia 16, como é a última aula, e para a semana só vamos ter aula na segunda e na terça. Então, hoje é a última aula, já estou desejando a vocês, né? Um Feliz Natal. Apesar que nós vamos nos ver, mas talvez nem dê para eu dizer Feliz Natal para vocês, né? Então, encerramos o nosso livrinho hoje. Esse aqui, de História e Geografia. Já encerramos a parte de História e de Geografia hoje, tá bom? Então, vamos lá. O assunto é como está o tempo, está aqui nesse livro, na página 190 e 191, mas vocês vão marcar com a data de hoje, é a 191, é onde temos nossas atividades. Já trabalhamos na aula passada com a página 190, então agora é a 191. Mas eu vou ler de novo o assunto para vocês, da página 199. Como está o tempo hoje? É uma pergunta, viu? A interrolação. Você já observou como está o tempo hoje? O céu está nublado ou ensolarado? Está chovendo? Será que ainda vai chover? Faz frio ou calor? Está ventando? Então, várias perguntas foram feitas. Quando fazemos essa pergunta, gente, estamos procurando saber como está o tempo. Então, para responder, a gente tem que observar, olhar para o céu e ver como está no tempo. Certo? Então, nessa página 191, vamos trabalhar com dois tempos só. O ensolarado e o chuvoso. O ensolarado é quando nós estamos com bastante calor e temos que usar os acessórios de acordo. Por exemplo, eu não posso sair de casaco num sol, não é? As roupas têm que ser leves, a alimentação tem que ser leve, tem que tomar bastante água gelada. Com cuidado, porque muita coisa gelada deixa você gripado. E no tempo de agora, evitar ficar gripado por causa do coronavírus. Então, é água fria, evitar o bem gelado. É uma água fria, um refrigerante frio, né? Uma comida leve, frutas. Já ao contrário do chuvoso que temos que ter. Nosso... Como devemos nos vestir? Com roupas quentes. Temos que ter casaco, sombrinha. Num sol também tem gente que usa sombrinha, viu, gente? Para se proteger. Mas usar aqui, ó, muito importante, o protetor solar. Tá? Muita gente não usa o protetor solar, então é muito importante para a gente usar o protetor solar. E aqui no chuvoso, nos proteger com guarda-chuva, com botas, né? Com capa de chuva. A alimentação tem que ser um pouquinho mais quente, uma sopa. Pode notar, toda vez que está frio, a mãe da gente faz uma sopinha, né? Pode ser de carne, de feijão ou canjão. Eu gosto de canjão, viu, gente? Tomei de carne. Tomei da toma de carne. Mas feijão, pelo amor de Deus, não gosto. Então, um chocolate quente. Tem mãe que faz um chocolate quente. É muito gostoso. Então, umas coisinhas mais quentinhas para esquentar. Cuidado para não queimar a liga. Né? Então, aqui, ó, a gente fica mais em casa. Então, um cobertor. Já aqui precisa de um ventilador ou ar-condicionado, se tiver em casa. Bastante, assim, ó, forte mesmo. Certo? Então, esses dois aqui é o que depende da nossa tarefinha. Vamos lá? Pegar o lápis, colocar na página 191 da nossa tarefa. Então, liga os acessórios e alimentos mais adequados para cada um dos seus lugares no tempo atmosférico. Quer dizer o quê? Quando a gente olha para o céu, né, nós ficamos olhando para o tempo. Então, atmosférico é o que depende dele, do tempo, para a gente saber. Ele é variável, viu, gente? Por isso, às vezes, quando você acorda, está chovendo, daqui a pouco aparece um sol. E quando coloca a roupa no varal, ele fica, mãe, tira a roupa, coloca a roupa, tira a roupa, porque o tempo está variando. Isso é o tempo até mostrando, certo? Então, aí tem assim. Duas figuras. Tem a menina na praia, um dia quente. E tem um menino, uma menina também, um campo no dia frio. Olha a diferença do dia quente e do dia frio. Aqui, ó. Acompanhe com o livrinho de vocês, tá? Dia quente e dia frio. Como a gente sabe que no dia quente temos o nosso amigo sol e ele está, viu, pesado com a gente. Está jogando todos os raios de sol para a gente. Então, você vai ligar para um acessório e para um alimento. Então, aí você vai ligar o primeiro quadradinho do dia quente, que é o dia de sol na praia, tudo de bom. Você precisa de picolé e uma sandália abertinha, viu, gente? Nada de coisa fechada. Uma rasteirinha. E no dia frio, você pode escolher uma pantufa. Sabe o que é pantufa? É um sapato todo acanchuadinho. É muito bom. Esquenta. Então, a pantufa e um chá quentinho. Tem gente que não gosta de chá, né? Aí tem um chocolate quente. Então, você vai ligar um alimento e um acessório para o primeiro quadrado e um alimento e um acessório para o segundo quadrado. Certo? Então, hoje nós trabalhamos. O assunto é o mesmo, mas o que eu peguei foi diferente, que é o nosso amigo sol e nossa amiguinha chuva. Tá bom? Entenderam, gente? Pronto. A tarefa de casa é a página 191. Com isso, nós estamos encerrando nossas aulinhas aqui de História e Geografia, tá? Procure saber se todas estão feitas, porque vai começar a apostila. E as apostilhas de História e Geografia necessitam que os assuntos e as tarefas estejam prontas, não é? Para quando você abrir para pesquisar, está tudo correto. Não tem que fazer. Porque se for fazer a apostila, abrir na página e não estiver realizada, você vai ter que responder a apostila e responder o livro que não está atualizado. Ok? Para evitar isso, já atualiza tudo. Tá? Para ficar lindo. Só fazer a apostila, não é? Então, gente, encerramos, tá? Desejando a vocês tudo de bom, tudo de maravilhoso. E lembrando, gente, que o Natal não é só o Papai Noel. A verdadeira mensagem de Natal é o que já foi dado em História, e estou repetindo agora, que é o nascimento de Jesus. Beijo, bom Natal e tchau.